Olha, se você perdeu alguma notícia durante essa semana, não tem problema. Domingo tem Repórter Canção Nova. Olá, boa noite. Boa noite. No Repórter Canção Nova deste domingo, vamos mostrar a primeira viagem do Papa Francisco à África. Tribunal Vaticano dá início a julgamento de acusados de roubar documentos. Ano jubilar, na Terra Santa, a igreja terá quatro portas santas. Solidariedade, a movimentação do brasileiro para ajudar as vítimas de Minas Gerais e Espírito Santo. Microcefalia, uma doença que avança e preocupa as autoridades de saúde. O racismo e o preconceito presentes na sociedade brasileira. Essas e outras informações no Repórter Canção Nova. Nosso encontro é neste domingo, às 5 da tarde. Até lá. Tchau, tchau.